O número de motos furtadas são maiores que o de carros, ou seja, as motos, ou seja, a moto que os bandidos levam são mais que carros. 70%, olha só, 70% dos veículos furtados em Goiânia e Aparecida são motocicletas. A facilidade que um bandido tem para levar uma moto colabora com o crescimento desses números. Inclusive é muito simples para a bandidagem, porque um carro, mesmo que quando eles querem levar, eles dão um jeito. Mas uma moto, uma vez eu até fiz aí uma matéria com o pessoal da Polícia Militar, com uma faquinha de serra, com uma faca de serra o bandido consegue ligar a moto. Então é sempre bom ter tranca, ter cadeado, tudo o que for preciso. Inclusive tem matéria com o Marcelo Vidal, põe na tela para mim. As imagens mostram quando o bandido se aproxima da moto. Ele passa por ela, mas volta segundos depois. O criminoso ainda fica ao lado do veículo por alguns instantes para ter certeza que não havia ninguém por perto. Em seguida, ele foge, empurrando a moto. Laércio tinha comprado o veículo há pouco tempo para trabalhar como entregador. Ainda faltam 15 parcelas de R$ 475 para quitar. Eu paguei 5 prestações dela, né? Ainda falta 15. É total de 20. E agora a revolta de não ter a moto e ainda ter que pagar. E ainda tem, é o prejuízo ainda. No dia do furto, o Laércio saiu cedo para trabalhar. E aí veio em casa na hora do almoço. Estacionou a moto bem aqui na calçada. Mas, quando voltou, o veículo já não estava mais no local. Foi então que ele pediu uma vizinha. Imagens das câmeras de monitoramento. Só aí que descobriu que tinha sido vítima de um crime. Casos como esse têm chamado a atenção da Polícia Civil. Sete em cada dez veículos furtados da região metropolitana são motocicletas. O furto de moto acontece pela facilidade com que os autores desse tipo de crime têm. Qualquer chave-mixo, até mesmo chave de outras motocicletas, acabam ligando essa motocicleta, o que facilita na subtração. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 3.909 furtos de veículos em todo o estado. Apesar do número alto, houve redução de 9,3% nesse tipo de crime, se comparado com o mesmo período de 2020. Em todo o ano, a Polícia de Goiás recuperou pouco mais de 130 veículos. A gente tem tido bastante êxito na identificação de furtadores, não apenas na identificação, mas também nos furtos. Temos feito várias operações nesse sentido. Em dezembro do ano passado, policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos apreenderam 176 motos em situação irregular no comércio de Goiânia e Aparecida. 13 delas estavam com indícios de adulteração, provavelmente produto de crime. Mas como não ser a próxima vítima? A dica é nunca facilitar a vida do bandido. É importante que eles não estacionem as motocicletas em locais ermos, locais onde tenha poucas pessoas circulando, porque isso acaba facilitando a ação do criminoso. Se possível, instalação de travas, correntes ou até mesmo alarmes, que certamente irá dificultar a ação do criminoso. Laércio aprendeu a lição. Hora de almoço agora é só com a moto dentro de casa. Agora então você comprou uma outra moto, né? Comprei, cheguei a comprar com o dinheiro que eu tinha guardado. Era pouco, mas eu consegui comprar. Mas aí agora você não deixa ela do lado de fora mais? Não, não deixa. Agora você faz como? Sempre que eu chego, coloco ela lá dentro de casa.